A relação Brasil-Argentina, depois do resultado que a gente teve neste domingo, professor? Bom, eu acho que o que vai prevalecer é o pragmatismo. Como você mesmo acabou de dizer, uma coisa é o discurso, é o momento eleitoral, e a outra coisa é quando a pessoa assume o poder e se vê frente a inúmeros problemas, a inúmeras pressões, a muitos interesses que estão em jogo. Então eu acredito que é muito improvável que ele cumpra essa promessa de campanha de ruptura de relações com o Brasil e com a China. Só para conversar assim, para o nosso ouvinte ou nosso telespectador pensar, você tem uma loja, você tem uma empresa, você tem um negócio, você romperia com seus dois principais clientes, qual seria a razão para isso? Não tem uma razão aparentemente factível para fazer uma coisa dessa. Então a Argentina, que é um país que está em crise, como todos sabemos, como já foi tão comentado há décadas, é um país que não vai romper relações comerciais e diplomáticas com os dois principais parceiros. Além disso, tem uma questão que também é importante, que o Milley foi eleito com seus próprios votos, com a sua própria força política, política, mas a sua vitória no segundo turno, ele deve nela muito fortemente ao ex-presidente Maurício Macri e a sua candidata derrotada no primeiro turno, Patrícia Bullrich. E provavelmente, ou portanto, o governo Milley será um governo que vai ter que fazer ponderações, vai ter que caminhar um pouco mais dessa plataforma de extrema direita para uma plataforma mais pragmática de centro-direita. E nessa plataforma, obviamente, as relações com o Brasil serão consideradas como fundamentais. Pois é, professor, porque...